Trabalhei de padeiro dos 14 aos 20 e depois fui para a tropa 3 anos e depois saí da tropa aos 24 e até aos 26 fui de padeiro outra vez, depois fui tirar a carta, fui ali para Torres para a Sotopal trabalhar e tirar a carta de condução, andei só um ano na carga, fui logo para a empresa da Alenquer, ou depois passou a rodoviar, foram 40 anos. Eram os papos simples, carcaças de 16, pão de 17, queda de farinha escura e pão de 22, que era um bocadinho maior, custava 22 testões naquela altura e então era esse pão que se vendia aqui, assim na área era o 17 de 22 e também se vendia carcaças de 16 e assim alguém que era mais fino, eram os papos secos. Era forno a lanha e depois passou a gasol, a ser quente a gasol, isso foi a pior jogadoria que podiam ter feito ao povo, foi fazer uma coisa de aquecer um forno a gasol e ir lá no tempão passar um quarto de hora, você veja lá o que era, o bem que isso devia fazer. Hoje é que se faz uma ideia disso, mas aqui há uns anos, hoje é eletricidade hoje, hoje não há gasol, mas naquele tempo era um maçarico cá fora a arder o gasol lá para dentro e a aquecer o forno durante um quarto de hora. O forno estava quente, fechava-se a porta, começava-se a meter o pão para a portinha pequena e depois ficava lá a cozer com aquele porgasol que se infiltrava lá dentro para a aquecer. Durante aí 12 anos, fechei para a mão. O forno levava 40 kg de farinha e era o que a gente amassava. Éramos dois, era eu e outro. Amassava-se 40 kg cada vez que era o que o forno levava. Depois, mais tarde, veio as mecânicas. Já há uns anos mais tarde, veio as mecânicas. E então, gostava menos de amassar-me. Já não gostava nada. O que gostava mais era apeter dentro do forno. Canto de uma pá, levava doze pães. Hoje, às vezes, as mulheres às vezes é meter um pãozinho de ali à rasca e a gente levava doze pães naquela pá-panda lá dentro. A farinha vinha da moagem de Alenquero. Bem, era de várias moagens. Vinha da moagem de Alenquero. O meu patrão tinha até primeiro, iam buscar a Alenquero era com uma carroça com um cavalo. Depois, mais tarde, já havia as fergonetes, iam a Alenquero e iam a torres, à farinha, às moagens buscar. Já não era um linho. E aqui, neste meu patrão, ele competia muito com o Serraipas do Aroneiro, que também tinha uma padaria que vinha aqui a vender e ele, para vender o melhor pão, metia muito a farinha dos moleiros, porque a farinha dos moleiros fazia sempre o melhor pão que as das moagens. E ele, então, tinha hábito a fazer isso, que era para vender mais. Era o que se passava.